E fala pessoal, aqui é o Lucas Oi mamadinhas, e quem fala é a Trombadinha E sejam muito bem-vindos ao novo vídeo de The Escapist 2 Onde eu e Trombadinha vamos tentar fugir da pessoa que você tá falando aí Trombadinha Já ouviu muito bem o que eu tô falando, eu quero falar uma fila de quem deixa Você falou que é a sua primeira pessoa a entrar no refeitório, é isso? Você era a pessoa Você fica de boa em Trombadinha, você fica de boa em Trombadinha Eu tô falando aqui as pessoas Gente, qual que é o nosso objetivo hoje? Episódio passado, episódio 1, vocês gostaram Vocês apoiaram pra caramba o vídeo Tô com mais de 7 mil likes, mais de 50k de views Então hoje galera, eu quero ver esse apoio continuar Eu quero ver vocês deixando mais de 50k de like aqui galera Eu quero ver mais de 50k de like Mais de 50k de view e mais de 6k de like aqui Nossa, 50k de like tá feliz pra caramba Mas eu tenho certeza que a gente consegue galera mais de 6k de like Mais de 50k de views aqui Porque eu tenho certeza que os mamatinhas vão apoiar a fuga de... De bigodinho aqui e trombadinha Bigodinho, gostei do seu apelido de cadeia Bigodinho e trombadinho Bigodinho é o apelido de vó Eu vou sentar aqui O que eu quero fazer hoje galera A gente já deu uma boa explorada na prisão no episódio passado A gente viu quanto ela é grande A gente viu algumas coisas Hoje eu quero começar a bolar o nosso plano de fuga Não vou deixar você levantar não rapaz Bate o dedo no botão só Vamos, vamos, vem comigo aqui Vamos dar uma volta aqui Eu tava observando E esse lugar aqui fora Ele parece um lugar bom pra escapar Essa cerca aqui Olha Só que a gente precisa de uma tesoura Porque é a tesoura que corta a cerca A picareta ela quebra paredes A pá ela cavoca e a tesoura corta É meio óbvio né É meio óbvio É bem simples Mas a gente arranja a tesoura Então é o que eu vou ver aqui Vou apertar aqui e vou ver nas craftings Eu preciso ver qual crafting que é que faz uma tesoura A tesoura é nível 40 de intelecto Pra fazer ela E pra fazer ela A gente não tem dos itens que precisa Ele não tá liberado Ele não deixa Mas a gente precisa pegar 40 de intelecto Quanto intelecto eu tenho? Eu tenho 40 Eu tenho 43 de intelecto Teoricamente eu consigo fazer uma tesoura Se eu souber os ingredientes que eu preciso dela Ingredientes Só que provavelmente como eu não tenho os ingredientes Ele não deixa né Pode mamã É uma outra coisa que a gente pode fazer A gente pode entrar na cela dos outros E vasculhar a mesa aqui ó Desde que ninguém veja Pra passar a mão Tipo Peguei prego Peguei prego Peguei prego Tem que tomar cuidado com uma coisa Itens vermelhos no nosso inventário Se a gente passar por uma revista E os guarda pegar A gente tá frito Então vamos pra nossa cela Mamã Tudo que é item vermelho que você tiver Guarde no seu compartimento secreto Da sua coisinha aqui ó Você guarda no compartimento secreto Tá bom Deixa eu pôr pra cá Eu não peguei item vermelho Eu peguei uma fita crepe Como que eu ponho no compartimento secreto? Ah Ride É X aqui Eu peguei uma coisa de tinta Fita crepe Você tem certeza que não é vermelho A fita crepe Acho que é vermelho amor Olha o que você passa por ela Não é vermelho né É vermelho Tá certo Esconde aí Não no chão não trombadinha Eu roubei de você trombadinha Olha lá Me trombou Você apertou o verrou Viu Aqui é assim ó Dentro da sua desk Você vai na sua desk E lá você vê ele Entendeu Outra coisa interessante galera Deixa eu subir aqui na cama Dá pra subir na cama? Não dá Dá pra subir na mesa Pra que é que eu não consigo subir na desk? Eu não consigo subir na sua desk? Carambolas Deixa eu ver se nessa eu já consigo Aqui ó Quando você sobe na desk Vocês estão vendo isso daqui Que eu tô mostrando galera Isso aqui são os dutos de ar Duto de ar também é uma ótima forma de fugir Mas também precisa da tesoura Pra gente conseguir abrir os dutos de ar E sempre que tem um duto de ar Fica essa marquinha aqui no chão ó Essa marquinha aqui no chão Significa duto de ar Então é um bom jeito de a gente fugir Amor Será que assim Seus gaios devem dar bem pra nós Mas é um bom jeito de fugir né É um bom jeito de fugir É verdade O que a gente vai ter que fazer agora? Vão ser meia noite É isso? A gente vai ter que dormir? Não Lunch tá Meio dia Hora do almoço Delícia Meu dia Também pode né Pra ser meia noite Não sei não Eu também Vem de dia demais Vamos lá comer Spankation Vou ficar aqui por aqui Como quem não quer nada Ah a enfermeira chegou muito rápido Nossa não deu tempo Não deu tempo De furtar esse corpo não Vamos então ver se tem alguém aqui amor Pra quem a gente consiga fazer uma missão Com quem a gente consiga conversar Deixa eu ver Essa menininha aqui ó Vou aceitar a quest dela Vamos ver o que ela quer Localize Magic Kitty para Hilary A gente tem que localizar Um tal de Magic Kitty para Hilary Como vocês podem ver Fica um símbolo diferente ali ó Fica esse símbolo desse pin No lugar onde a gente tem que ir É na cela? Nessa cela Ó peraí que o guarda tá vindo Lá 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 Estou apenas aqui Ah você é um Um apaixonado Não um lutador Que coisa linda Ela falou pra pegar Deve estar aqui na desk dela Fica aí amor Fica aí de vigia Hum quanta coisa da hora E um Magic Kitty E um Magic Kitty Só que eu não tenho espaço Eu não tenho espaço Eu já tenho uma dessa daqui Eu vou deixar Vou pegar o Magic Kitty então Vou pegar o Magic Kitty Vou pegar o Magic Kitty Vou entregar pra ela depois Cadê ela? Agora eu tenho que achar ela Mas antes vamos lá no Job Time Só pra gente não perder Duvido Provavelmente ele só vai falar Qualquer coisa lá E vai dispensar nós A gente não é muito no bom Aqui pra ganhar um emprego Compareci Não, 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 não Tá ignorando Não, não, não Que pessoa ignorante Então vamos lá Vamos lá falar com ela Tá o pinzinho ali Vamos lá que eu vou entregar Essa quest pra ela Pra gente ganhar dinheiros Cadê você mina? Ah tá aqui Aqui tá você Oi Hillary Pronto Fiz Ah muito obrigado Cheers Eu estou com 30 money Agora nesse momento Por causa disso 30 money Viu? Tá ficando ricão Cara Tá ficando ricão Cara Eu só queria saber Por que ele não está deixando Eu craftar os itens Será que é porque eu não tenho Deixa eu ver Eu não tenho o material necessário Pra fazer Por isso que ele não está deixando Eu craftar Será? Será? Eu teria que estar com o material ali embaixo Mas eu não faço nem a menor ideia De qual é o material Pra fazer a tesoura A gente vai ter que ver isso depois Então é uma coisa que tem que aprender Aliás eu posso ver o que tem Nesses armários aqui? Eu me escondo no armário Acho que não é uma boa ideia Me esconder no armário Nesse momento Que tá enchendo de foliça Deixa eu descer aqui Mais de boa Vou lá Dar uma Uma roubadinha Vamos assim dizer Vamos ver o que tem aqui Nessa desk Vamos ver o que nós temos aqui Meu Deus Vem vindo um policial ali Vem vindo um policial ali Deixa eu sair aqui Lá 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 Policial Sai daí O policial tá vindo Eu vou tentar enrolar ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Oi Tudo bom? Não, tudo bem Belo dia né Belo dia Ele falou Sai daí Mas ainda bem que ele não viu nada Não, tá uma bandeira na policial Você conseguiu roubar uma coisa interessante ali Eu não consegui pegar um bolo e uma cola Olha ele fazendo uma inspeção ali Tem um bolo e uma cola? É Mamã, fica de olho Fica de olho Ah, ele tá voltando Ai meu Deus, ele tá voltando Meu Deus, ele tá voltando Peguei, peguei tudo Peguei tudo, peguei tudo Meu Deus Voltou, não me viu Não me viu Tá de bosta, tá de bosta Ele tá vindo aí Diretário Mas ele tá correndo Dia, ele tá vindo na sua direção Peraí, peraí Ah, dia O que você tá fazendo aí, dia? Você ganhou, você ganhou uma exclamaçãozinha vermelha, dia Opa, tava só olhando, gente Ele ficou bravo com você O que você tá fazendo aí, dia? Ele deu um xingando, hein Ele deu um xingando, sim Mas é mais do que merecido Beleza, eu não quero jantar Eu tô de boa Só compareci aqui Eu tô de boa Vamos então aqui Eu vou tentar, galera Dá uma olhada Se eu consigo ver Como é que eu faço Pra essa maledicente Dessa tesoura ser craftada Só em minha defesa Eu estou jogando pelo controle, tá? No controle ele não mostra a receita Mas quando você vem com o mouse Que tá aqui do lado Daí ele mostra a receita, tá? Ele mostra a receita Em minha defesa Então a gente precisa de dois Lixadores de unha, é isso? É, eu achei um E a fita crepe Fita crepe é de boa, tá? Então eu tô com fita crepe aqui Deixa eu, aliás, só abrir aqui de novo Eu tô, né? Se roubou de mim Você lembra? Eu lembro Eu lembro e não ligo Eu lembro e não ligo Eu tô mesmo Seu bigodinho Tá mesmo, a fita crepe aqui Tô de boas Então é isso que a gente tem aqui Vamos ver O que que esse cano é aqui? E aí, Dan? O Dan vende O Dan vende por 40, amor Só que eu só tenho 30 Ele vende uma por 40 Eu tenho uma Vamos procurar Não, procura nas mesinhas A gente precisa de dinheiro, então O Dan tá vendendo carambolas Deixa eu ver essa mesinha aqui do lado, então Vamos furtar mais mesinhas, galera Ó, a gente pode fazer umas missões aqui Pra pegar uns dinheiros Claro que a gente pode fazer missões Pra pegar dinheiro Porque a gente sabe que o Dan já tá vendendo, né? O Dan e o Dan já estão vendendo Marotamente Carambolas, cara Não achei mais aqui Safadinha, safadinha Cara, que da hora Nesse aqui eu achei doido Tá dado em madeira, cara Eu vou furtar um pra mim Tô levendo Vou furtar um pra mim, cara Tô levendo Vou guardar lá no meu lugarzinho Mas eu ainda não achei, amor Pior que não achei Acho que a gente vai ter que fazer missão E comprar do Dan Aqui eu vou ver o que que esse Mizzy quer de missão, então Ai, você não pode fazer missão agora? Aqui, ó, Mizzy Eu vou dar um accept aqui Depois a gente vê Eu tô estudando aqui Eu tenho que ir no Rockall Eu tava aqui estudando Meu Deus, a missão que eu aceitei do Bézio O quê? Eu tenho que bater no Bézio, na verdade Eu aceitei pro Mizzy Eu tenho que bater no Bézio Ele quer que eu bata no Bézio, Momo Você vai tretar, Momo? Você tem certeza disso? É o que ele pediu, Momo Eu tenho que bater no Bézio, Momo Você tem certeza disso? Eu tenho certeza disso, amor Lucas vai pra treta então, gente Com licença, seu guarda Eu tenho que fazer uma arma Eu tenho que me preparar pra uma treta aqui Leva um pedaço de madeira Um porretinho Leva um cepo de madeira Leva um cepo de madeira Ai, cara Não vou falar nada Mas é um bom jeito, viu? Deixa eu ver uma arma básica aqui, ó Ah, isso aqui é uma arma básica boa Um porretinho Dois cepos de madeira e uma fita Eu consigo fazer Ficou de noite? É só amanhã agora? Só amanhã agora? Deixa eu abrir aqui Eu tenho só um cepo de madeira e uma fita Mas eu sei onde tem outro cepo de madeira E outra fita Eu vou pegar isso então E amanhã cedo eu espanco o carinha Beleza, vamos lá então, Dinha Joga pra mim o cepo de madeira Aí, isso Isso, eu venho e pego Aí, tá O problema é que eu não queria estar com o cepo de madeira na mão, né? Eu não queria Você tira da mão Vou ficar aqui com... Sei lá, com a pilha de coisas Vamos lá, vamos lá Aqui Crafta Crafta, meu filho Vamos lá Crafta 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 Craftei Meu Deus do céu, Momo Tô armada e perigosa Tô armada e perigosa Olha, o Lucas se meteu em nenhum treta, gente Quem que é você? Você é o J-Bomb Cadê o Basil? Mano, vamos lá Mano, Basil Basil Basil, tô precisando de umas graninhas, cara Ah, vítima Você irritou umas pessoas aí Ai, meu Deus, na cabeça Pera aqui Você irritou umas pessoas, Basil Ai, meu Deus Vamos, vamos apanhar Eu apanhei Eu apanhei Eu não acredito que levou na cabeça Eu apanhei Eu tava com a arma Eu apanhei Eu apanhei Esmaiou ali Não, mas isso é um absurdo Nossa, levou Nossa, levou Bezzi, você vai apanhar tanto agora, cara Que você não vai ler sabedão de ver as porradas que você vai levar, rapazão Meu Deus do céu, Bezzi Agora você fica aqui na enfermaria Até que sobe um pouquinho mais rápido a sua vida, né Porque a cama na enfermaria serve pra esse O que você tá dando risada aí, Dia? Pelo menos eu tô tentando ganhar dinheiro, honestamente, aqui na prisão Você fica de boa aí, que eu vou de novo Mano, por algum motivo os guardas tá desconfiados um pouquinho ali, ó Aumentou um negocinho ali Não importa, eu tenho que fazer o crafting dessa daqui, ó Eu quero fazer o crafting dessa daqui Eu tenho os itens, vou fazer É tipo uma meia endurecida É tipo uma meia endurecida pra você fazer spam queixo nos caras É, você passou a bonita na meia, agora a meia tá endurecida Bezzi, você tá onde? Você tá no refeitório, Bezzi? Ele tá no refeitório Olha ali, ó, olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali, olha ali Oi, Bezzi Vou pegar pelas costas, ó, ó a pessoa Vai, amorzinha Nossa, a cabeça, velho Vai, amorzinha, você tá... Não, mas toda hora ele bate em mim, eu não consigo Eu tô muito fraco Apanha, Dias, eu não quero mais sua missão Até agora, amor? Eu não consigo dinheiro, eu fico apanhando Descansa, eu prometo, vou achar Você vai? Ah, é novo customizável ali Obrigado, não quero customizável Eu só apanho Agora eu vou pra exercitar esse time, então eu vou ficar fortão Só de raiva, cansei de apanhar nessa prisão, amor Cansei de apanhar nessa prisão Você virou... Lucas é um saco de pancada Eu sou, mano, todo mundo me espanca, velho Tá achando que eu sou o quê? Aqui, ó, vamos lá Be, 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 monstro Vê, monstro, vê, monstro, vê, monstro Quarenta e oito, quarenta e cinquenta Tô com cinquenta de força já Nossa, treta, treta Meu Deus do céu Não, 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 treta Meu Deus do céu Muita treta Mano do céu, muita treta Os policial tá atrás de mim O que você tá aprontando, Lucas Demetrio? Eu não tô aprontando nada, amor É que deu treta lá, entendeu? Deu umas tretas lá A galera tá brigando muito E eles viram roubando as coisas, entendeu? Então agora tem um negócio de polícia ali, ó Tem que esperar aquele negócio de polícia baixar, gente Os nossos policial vão se apanhar Porque eles não apanharam mais, só não apanharam mais que você Ô, louco, mano Tô fazendo um queixo É que eu tô com um monte de coisa na mão aqui Tipo, roubei uma cadeira Roubei uma espada de coisa Você roubei uma cadeira, velho Por que eu roubou uma cadeira? Ah, sabe como é que é, né? Qualquer washboard não é uma cadeira É um negócio de lavar É, caixa Roubei uma espada de coisa aqui, mano Enfim, amor O que que você tá aprontando? Eu não tô aprontando nada, gente Prometo que eu não tô aprontando nada Tô quietinha aqui, também de boa Tô quietinha na minha Tô quietinha na minha, gente Pera aí, mamãe, eu acho que eu achei Como assim? Ah, eu tava aqui procurando Pera aí Você acha que você sabe onde tem? Não, eu tenho Eu tenho, Lu Você tem dois? Você tá brincando comigo que você tem dois, mamãe? Não, mas eu achei agora, viu? Eu achei agora Acabei de achar aqui na coisa Eu já tinha um Você esperou eu ser espancado duas vezes Pra você vir me falar que Eu achei agora Eu achei agora aqui numa celinha Eu achei agora Ah, esse é o Jacksept que tá apanhando Não é o Dan, não É que o Dan é meio parecido com ele É, o Jack pode apanhar Ô, Lu, tô na minha cela, vem aqui Cadê você, mamãe? Tô indo na sua cela com você Nossa, a galera tá Mano, a galera tá muito treteira, velho A gente tem que fugir dessa pisão logo Antes que der ruim pra nós Nossa, o pessoal tá apanhando Eu não quero eu levar O pessoal tá muito treteiro Cadê? Não vai virar Sai de pancar que nem você, não Come away from there Ele tá brigando comigo Guarda, tudo bem Mas tudo bem Pode jogar, pode jogar, pode jogar Pode jogar, mãe Pera aí, pera aí Eu vou acessar aqui Vamos, amor, joga Não quero a meia Não quero essa meia suja sua aí Essa meia fedida Isso, isso É isso que eu quero Ótimo, ótimo Agora eu vou lá pra minha cela Tchau Tchau, danadinha Mas eu tenho um Ou eu não tenho Ah não, os dois estavam com você É verdade, os dois estavam com você Esquece É que eu tenho que esconder ele, né Porque é meio perigoso Peguei, peguei, peguei Ninguém tá vendo nada Ninguém tá vendo nada Ninguém tá vendo nada Tá acontecendo aqui, meu irmão Não tem nada acontecendo aqui Tá conversando só É, tá tudo de boa Quer ver, ó Deixa eu pegar você Então, tipo Guarda você Pega você Beleza Vou fazer aqui, amor Você tá preparada? Eu vou fazer Vou fazer a tesoura, galera Tesoura craftada, meu irmão Ah, que da hora Agora eu tenho que esconder essa tesourona, né Eu tenho que esconder Tesoura craftada Estamos um passo mais perto da nossa fuga, gente Sensacional Deixa eu pegar esse tubo de cola aqui Vou dar um flush A gente tem free time até as nove Como que eu flusheio? Como que eu flusheio ela? Ah, assim É só eu escolher um item Colocar ali e dar flash Tá, tudo bem Era assim Ok Vou pegar aqui Mas fala, o que você falou do free time? O que tem o free time? Até as nove Vai tentar dormir Mas tá de boa Pro episódio de hoje a gente já vai ficando por aqui Porque a gente já craftou a tesoura Tá de boa Agora é só a gente planejar o plano de fuga perfeito Entendeu? A gente planeja perfeitamente Mas primeiro eu vou ficar mais forte Eu não saio desta prisão Até eu arrebentar As fuças Do básio Você não tá entendendo? Não Eu não saio desta prisão Até eu arrebentar as fuças Do básio A pessoa está nervosa Eu estou muito nervosa Você não tem noção de como eu estou nervosa Você tirou o saco de pancada Está nervosa Ganhei duas vezes É eu louco Mas galera Pro episódio de hoje foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vocês já sabem Deixa aquele super like Marmota maravilhoso De vocês aí embaixo Estamos muito perto De fugir da prisão Mas antes Eu tenho uma desavença aqui Que eu tenho Que eu tenho que terminar Cadê o básio? Cadê ele? Vamos lá Não vou bater nele Porque eu não tenho arma É ele aqui? É básio Pode dar risada por enquanto Básio Pode dar risada por enquanto Seu cabelinho bonito Pode dar risada Você acha que por enquanto Tá engraçado Mas daqui a pouco Não vai tá mais Você vai ver Você vai ver Vou bater em você Eu vou lá na enfermaria Vou bater em você de novo Enquanto você tá lá na enfermaria Aguarda que o que é seu Tá guardado Sou horroroso Mas é isso galera Se vocês gostaram Deixa aquele super like De vocês abaixo E a gente se vê No próximo vídeo Gente É isso aí galera Um grande beijo E até a próxima É guardiá Aftermark Tudo bom mano? Tudo bom? Ele entrou na sua Não, ele entrou na cela Do lado Fazer revista Momo Tchau galera Fui Tchau